Olá, meu povo. Aqui tô eu de novo. Nunca mais tinha gravado um vídeo, né, pro YouTube, mas poucas pessoas que eu tenho como amigo no YouTube, né, não sabe do que tá acontecendo, né, que eu tô doente, né, tô com câncer no estômago, eu não sabia, né, há sete meses atrás, fiquei sentindo uma dor no meu estômago, uma dor no estômago, uma dor no estômago sem saber direito o que era e não fui procurar atrás e saber o que era, né, quando eu fui procurar já era tarde. E tô procurando, agora já tô fazendo um começo de tratamento, é um pouco difícil, é. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, tem dia que você come, tem dia que você não come, já comecei a fazer quimioterapia. É uma doença que você não procura entender porque que você adoeceu, mas a gente não pode fazer nada, né. É a todos que tem essa doença, né, porque não só é eu, são vários milhões de pessoas, uns aceitam, outros não, né, mas eu graças a comida, né, contando a minha história de vida, né, agora eu tenho uma história de vida mesmo pra contar, né, que é um dia após o outro. Quem não é inscrito, se inscreva, que me deixará muito grato, que vai me ajudar bastante. Agora, mais do que nunca, eu queria conseguir muitos seguidores pra eu poder, né, seguir em frente com o meu canal. canal. Mas é assim mesmo, né. E vou postando aqui os dias da minha luta, os dias das minhas batalhas e vai dar certo. Tchau pra vocês.